Egídio Vaz causou polêmica ao chamar Venâncio Mondlane de cão em um post que rapidamente viralizou nas redes sociais. A declaração gerou grande repercussão, especialmente no programa show do Fred. Fred Josias, conhecido por sua imparcialidade e análises contundentes, reagiu com indignação. Então, se eu posso falar com o dono do cão, por que eu vou lutar com o cão? Mas, Egídio, tem um problema. Egídio, nós estamos à procura de paz, você quer curtar, meu amigo, grande Egídio. Isso, e eu não sei se isso pode estar relacionado com a visita do pai espiritual do Venâncio. Mostra aí. O pai espiritual do Venâncio esteve hoje na presidência. Mostra aí, o presidente da república recebeu o pai espiritual do Venâncio. Mostra aí. Ah, é dele então, quando ser verificado, por que dele? Sim. Ah, tá aí. Para as redes verificarem, devem ter certeza. Ah, então este é o pai espiritual do Venâncio, pastor e profeta. Ah, o post desapareceu. Então, tipo, ele tirou. Ah, estão dizendo que apagou. Apagou? Quem? O presidente ou... Não, o Egídio. Estão dizendo que o post já não tem. Ah, foi uma sala naquele post, só o rap, o post tirou. Ah, ele publicou. Depois se arrependeu. Por que eu entrei na página do Egídio? Eu não vi. É por isso que eu estava com dúvida. Realmente esta publicação é do Egídio. O presidente da república recebe o pai espiritual do Venâncio. 44 minutos depois. Ah, 44 minutos. Mas parece que dizem que o Egídio publicou. Eu estava na dúvida mesmo. Porque eu entrei na página do Egídio. Ele não via esta publicação. Mas é ele mesmo. Disse que está verificada. Passa a conta verificada. Verificada. Até aí, não dá a ver? Então é eles. É, é a página dele. É a página dele. Se eu posso falar com o dono do calmo, por que vou lutar com o calmo? E o Egídio, queremos paz. Então chega no Grêmio, primo. A não ser que seja alguém que editou e colocou a vergonha. Talvez usou o photoshop e tal. É porque eu não vi na página do Egídio. Não sabemos. Não sabemos. Mas se for realmente o Egídio, é, Egídio. Nós queremos paz. Não queremos mais greve. É, Egídio. Boladas não estão na entrada. Os meus provedores, as pessoas que me dão dinheiro, não trabalharam esta semana. Nós não trabalhamos desde semana passada. Logo, faturas não estão a ser pagas. Ah! Aqui na empresa, é fim do mês. Então, é. Deixa-nos dar a trabalhar, pá. Chega de marcha, pá. Chega de greve, pá. Que se entendam entre vocês, pá. Ah! Sim, que se entendam entre eles. Porque, pá. Isso aqui. As coisas estão muito paradas. Nós estamos a ficar prejudicados com isso. A brincadeira toda aqui. Mas todos nós estamos a ficar prejudicados. Até os próprios manifestantes. Nós estamos... Ah, nós vimos. Estão a dizer que apagou. É ele mesmo. Não, não é ele. Eu não quero agressar. É, 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 sem ver se... Não sei, não. Na empresa, como fala com os telespectadores dele. Sim, é dos meus... É Egídio, vai, não dizer... É, mas é, né? É ele mesmo. Eu vim. Depois de ele, ela falou. Eu vi, ah, mas eu vi. A numerada diz que... É, mas eles não estão a mafiar. Aí eu vi essa reflexão na página dele. É ele. Nélson, deixa ele. Pensa aí, ah. Ei, se eu posso falar com o dono do cão, porque eu vou lutar com o cão? Amor, isso não quer dizer, não é? Se eu posso falar com o dono do cão, porque eu vou lutar com o cão? O que isso quer dizer, não é? Tem muitas formas de entender, né? Mas você... Você é letra de uma música também. Você entendeu o quê? Você é como compositor. Você escreve. É assim, irmão. Eu, se eu posso falar com o dono do cão, porque eu tenho que falar com o dono? É assim, irmão. Eu vou lutar com o dono. A interpretação de qualquer coisa que... Vocês são compositores. Óbvio, então. Quero te responder. Vamos lá, então. A interpretação de qualquer... Seja uma letra, seja uma poesia, depende de quem lê, em que condições se encontra, e do contexto. Estás a perceber? Tá bom. Então, por que... É que o contexto é que... Espera, espera. Aqui é o contexto é que o pai dele espirituado. Está a ver? Neste caso, a pessoa que o venasso... Supostamente o venasso dá ouvidos. Está a ver? Porque eu tenho alguém que, como diz, é frato, não faz isso. Eu não faço. Há decisões que eu que tomo, não é minha mulher que toma, mas há decisões que a minha... Há opiniões que minha mulher dizia, bro, essa cena não faz. Não, ela não toma 100% de minhas decisões. Mas há aquelas decisões que minha mulher, quando ela... Eu sei que ela sabe que eu estou errado. Então, está a ser possível. É verdade que há vários aqui, aspectos que já trazem a essa percepção que você já tem. É o contexto em que o pai... Onde está. E é o contexto também da visita. Está aí a perceber? O pai do homem teve uma visita. Mas pode ver que não seja... Pode não ser, né? Pode não ser a intenção. Ah, também pode não ser o que nós estamos a pensar. É isso. Ok. Mas também tem lógica. Por que eu vou falar com o dog? Se eu posso falar com o dog? Se eu posso falar com o dog, pode... Exemplo, né? Na lógica, por que eu falaria com o dog se eu posso falar com o dono do dog? É exatamente isso, não é? É. Ok. Mas já cai os que mordem, né? Isso é uma autorização do dog. O dono, 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 o dono pode dizer, é bobi, nada de morder, o gajo está a trinchar e... É que pode dizer um bispecula esse. Esse caso. Não! Esse dog novo. Está ouvindo esse? Ele está dizendo esse caso. Esse dog novo. Olha esse dog novo. Está a chamar? Não, 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 não. Não arranja em cancelamento? Vocês? Hein? Hein? Arranja em cancelamento? Esses andam nervosinhos. Ah, na verdade, na verdade, sobre a cena das marchas, eu estava a dizer. Nós todos, na verdade, estamos na mesma situação. Estamos na mesma causa, não é? Porque, na verdade, tudo isso nos afeta. Nós todos, os que estão mais em cima, que têm mais condições, eles já afetam. Todos nós, os empresários estão a ficar afetados. Todos nós, eu que estou aqui, estou a ficar afetado. Até os que não dependem da população, para ganhar dinheiro, para ganhar sua vida. Nós dependemos um do outro, mano. Então, não é uma cena tipo, ah, eu sou o povo. Não, essa cena é de não estou. Vamos lá cantar música, depois voltamos para as considerações finais. É sexta-feira hoje, meus irmãos. Ih, esta semana para mim foi muito, muito cansativa. Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, repito, diabetes, cancro, AVC, hemoróide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade, infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui, esse suplemento vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento, este suplemento, a G-Cera. A G-Cera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar para fortificar as células de imunidade. Para quem tem a doença, esse suplemento trata. Saúde em primeiro lugar e saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce e também trata problemas de pele, acne. Venha comprar. Há de ver diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde. Olha que rejuvenesce e também trata-se de um suplemento que a gente tem 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 um